Se me for e vos deixar Punho por caso que possa Esta alma minha que é vossa Convosco me há de ficar Assim que só por levar A minha alma se me for Vos levarei Meu amor Que mal pode maltratar-me Que convosco seja mal O que bem pode ser tal Que sem vós posso alegrar-me O mal não pode enjoar-me O bem-me será maior Se vos levar Meu amor Se me for e vos deixar Punho por caso que possa Esta alma minha que é vossa Convosco me há de ficar Assim que só por levar A minha alma se me for A minha alma se me for Vos levar Vos levar Meu amor Vos levar Vos levar Vos levar Vos levar A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto